Quem tem aparelhos antigos tem que se apressar. Técnicos da Patrulha Digital estão percorrendo várias localidades para auxiliar na instalação dos equipamentos. A Patrulha Digital reúne monitores do programa e estudantes do curso de Telecomunicações do SENAI. As visitas técnicas serão realizadas até o dia 7 de novembro, terça-feira, véspera do desligamento do sinal analógico. Muita gente tem dificuldade, a gente tem que reconhecer que idosos, cadeirantes, pessoas com necessidades especiais precisam de um apoio. Então o objetivo das caravanas e da Patrulha Digital é garantir que as famílias que ainda não instalaram os seus kits, instalem os seus kits. Belo Horizonte, Betim, Contagem, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Confins vão receber a Patrulha Digital nesta reta final. Os técnicos constataram baixos índices de instalação nestes municípios. Em alguns casos, os moradores retiram os kits, mas não colocam a antena ou o conversor ou mesmo cometem pequenos erros no momento da instalação. Normalmente as pessoas recebem a antena e querem dividir para mais de uma TV. E aí eles põem o divisor ao contrário, então eles não conseguem pegar sinal. Outro erro comum que a gente encontra é o tipo de antena, como é que está instalada. Sempre apontá-la, tentá-la apontá-la, achumbar na parede, tentá-la apontá-la para a Serra do Corral. Hoje os técnicos visitaram o bairro Ribeiro de Abreu, na região norte de BH. Na casa de seu José, a conexão estava invertida no divisor. O técnico fez o ajuste no equipamento e a TV ficou pronta com sinal de qualidade. 350 mil famílias de baixa renda já retiraram kits de TV digital. Aqueles que não fizerem a conversão vão ficar sem sinal. Se a pessoa é beneficiária dos programas sociais do governo federal, se ela está no cadastro único, que a gente fala, é ligar no 147 ou entrar no site da Seja Digital, sejadigital.com.br, barra kit, e agendar a retirada do seu kit. Reforçando os beneficiários dos programas do governo, que podem retirar o kit de graça, devem ter em mãos o número de identificação social.